Esse é o Ancaps, e nós vamos falar do STF, que está estudando duas exceções à regra de imunidade das plataformas, segundo o Barroso. Olha que coisa curiosa, o STF, vamos mudar a lei aqui, a gente vai alterar a lei aqui, porque a gente acha que precisa alterar essa lei. Ou seja, o legislativo no Brasil deixou de existir, cara. Esse negócio agora, votar e ir lá na urna, apertar botãozinho, que faz pli-pli-pli-pli, deixou de ter validade. Você vota no deputado, que supostamente deveria fazer as leis que o STF deveria obedecer tais leis, e agora não interessa mais nada. O STF já acha que a lei é certa, a lei é errada, ele muda a coisa toda, ele decide que precisa disso, então nós vamos fazer umas exceções aqui. Tem isso na lei? É lógico que não. A lei diz que a empresa de internet, de mídia social, só pode ser responsabilizada caso ela não obedeça determinações legais. Agora, aí eles estão dizendo que vai ter exceções. Não, a gente vai fazer exceções. Ah, mas como assim? Vai passar pelo congresso, não sei o que lá. Não, a gente vai fazer aqui no STF. O STF vai se pronunciar sobre isso. Olha só o nível que a gente chegou. Os caras são agora os donos do Brasil. Eles mandam, desmandam. É uma monarquia brasileira de 11 iluminados que acham que sabem mais do que o resto das pessoas. Enfim, olha só, vamos entender quais são essas exceções que eles querem aqui e quanto isso pode piorar da situação em termos de liberdade de expressão. Porque, mais uma vez, vocês vão ver aqui que é um negócio extremamente subjetivo, extremamente complicado, o que vai levar certamente à punição aleatória de pessoas, perseguição de pessoas pelo governo. Como, diga-se de passagem, exatamente o STF já faz hoje. Olha o monarque tendo que fugir para os Estados Unidos. Bom, essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você quiser sugerir notícias para a gente falar aqui também, é só ir lá no nosso site, visãolibertaria.com, tudo junto, sem acento. E eu agradeço a todo mundo que sugere as notícias lá. Agradeço a você também que está vendo o nosso vídeo. Então, vamos lá. O STF estuda duas exceções à regra atual de imunidade das plataformas de esbarroso. É, eles estão decidindo entre eles como é que vai ser aí a lei, né? Porque a lei, o Congresso, aquele circo de horrores ali, fica o pessoal lá, né? Você vai lá votar à toa, é um palhaço, aí elege um monte de palhaço, que todo mundo veste a toquinha de palhaço lá no Congresso e fica escrevendo um monte de papelzinho para cima e para baixo, que não interessa. Porque no final das contas, quem vai decidir o que vale e o que não vale é o STF. Já fizeram isso com o marco temporal. O Congresso votou o marco temporal, fez o marco temporal certinho, definindo exatamente o que era a Constituição, aí você vai falar, não, não vai ser assim não, vai ser do nosso jeito. Ou seja, você votou para quê? Por que você perdeu o seu tempo levantando a bunda da cadeira, indo votar numa maquininha lá no domingo? Podia ter ido para a praia porque o resultado ia ser o mesmo, no final das contas, né? Enfim, não, não estou sugerindo que você não vote. Eu acho que a gente tem que votar, até para botar pressão nesses ditadores, isso não vai durar muito tempo. Esse pessoal, quando começa a agir de forma ditatorial, assim, sem acordo, uma hora eles vão pisar no pé de alguém grande lá em cima. Então é importante a gente manter a pressão, a gente manter a pressão no Congresso, votar em pessoas da direita, justamente porque na hora que o pessoal do STF pisar no pé de alguém forte lá e forem cair, no final das contas, é importante ter força do outro lado para derrubar esse pessoal. Não dura muito tempo, isso é desespero do STF, no final das contas, né? Então, olha só, ele diz aqui que a regulação das redes é imperativa e imprescindível, ainda que a dosagem seja complexa. Por que que é imperativa e imprescindível? Que história é essa? Quem decide isso é o Congresso, que é eleito pelo povo. É o Congresso que vai decidir a hora certa de fazer a regulamentação das redes. O STF vai obedecer a regra que tiver do Congresso e não pode ficar inventando lei como fez, né? Aliás, já estão fazendo isso, né? Já estão perseguindo o monarque por fake news. Que coisa é essa? Não tem lei de fake news no Brasil. Não tem uma lei nenhuma que combine isso como um crime. E, no entanto, o STF já persegue, já abre inquérito, já investiga, já toma medida cautelar, já vai lá, tira dinheiro e não sei o que lá e pronto. Ou seja, eles já criaram um sistema inquisitorial todo deles ali sem precisar do Congresso, sem precisar do Executivo, de porra nenhuma. Enfim, aí ele fala aqui, ó. O marco civil de 2014 determina que as plataformas só podem ser responsabilizadas civilmente por conteúdos de terceiros que não cumprirem, se não cumprirem ordens judiciais de remoção. Qual que é a história aqui? É muito parecido com a mesma legislação que tem nos Estados Unidos. As redes sociais, vocês sabem, eu tô fazendo esse vídeo aqui, quem tá botando esse vídeo sou eu. O YouTube não se responsabiliza pelo meu vídeo. Eu posso ser processado pelo meu vídeo, mas o YouTube não teria responsabilidade nisso daí. O que eles querem é justamente que as plataformas tenham responsabilidade. Por quê? Porque no momento que houver isso, acabou a rede social. Não tem nenhuma plataforma que consiga sobreviver tendo responsabilidade sobre o conteúdo que o pessoal coloca. Porque qualquer um que queira sacanear a plataforma é só produzir um monte de conteúdo danoso e pronto, você ferra a plataforma. Então, o que eles querem é isso? É acabar com a internet, acabar com as redes sociais. E esse é o sentido que eles querem de acabar com essa isenção de responsabilidade das redes. E, segundo Barroso, estariam em discussão duas exceções a essa imunidade das plataformas. Em discussão aonde? No Congresso? É um projeto de lei? Algum deputado apresentou? Não, mas pra que esses métodos arcaicos? Isso é coisa antiga no Brasil, na época que havia democracia aqui. Agora a gente já tá na ditadura do judiciário, meu amigo. Tá em discussão entre os 11 ali. Os 11 tão batendo papo ali. Ah, não, o que que serve a gente fazer isso aqui? Não, vamos fazer isso. Não, que tal a gente fazer essa outra coisa aqui? Pronto, eles que mandam agora. Acabou esse negócio de Congresso. Votar, essas coisas todas, porra, pra quê, né? Aqui, ó. Segundo ele, uma delas é tem que ter um algoritmo programado pra enfrentar comportamentos criminosos e tem que ser algoritmo porque não há controle humano possível sobre o volume de postagens que existe, disse ele, né? E isso daqui, eu acho ok, eu acho bacana. Você pode ter um algoritmo pra fazer isso. A grande questão é a maior parte das plataformas já tem esse tipo de algoritmo. E qual que é o problema desse tipo de algoritmo? É que esse tipo de algoritmo, ele tem uma efetividade relativa, né? Ele não consegue pegar todas as coisas. E mais do que isso, ele às vezes pega coisas que não são críticas, ele marca como se fossem críticas. Então, você obrigar a ter um algoritmo pra enfrentar esse tipo de coisa, você gera uma dor de cabeça enorme pra todo mundo, pra plataforma e pra quem usa a plataforma como eu, né? Então, esse tipo de coisa, que realmente é impossível fazer isso por controle humano, eu concordo. Agora, por que que tem que ter esse algoritmo? Que algoritmo vai ser esse? Qual a efetividade necessária? Não tem como botar isso numa regra. Porque se você falar assim, ó, tem um algoritmo e a empresa fala, não, beleza, eu fiz um algoritmo aqui que não pega ninguém. É um algoritmo, tá lá, programado lá no código. Serve? Não, não serve. Eles vão querer outra coisa. Então, repara que é o típico problema que esse pessoal quer, eles não querem falar o que eles querem. O que eles querem é acabar com a rede social. É isso que eles querem. A única solução que atende o que a esquerda mundial quer é acabar com as redes sociais, acabar com a internet. Não vão conseguir fazer isso, por isso o desespero deles, né? E aí eles falam sobre esse negócio de algoritmo. Eu fico imaginando, porque a impressão que eu tenho, eu trabalhei como programador de computadores por muitos anos, conheço muitos algoritmos, trabalhei com muitos deles, desenvolvi alguns na minha época e a impressão que eu tenho é que esse pessoal não sabe o que é algoritmo, eles não sabem o que é. Eles usam essa palavra como um substituto para mágica. Na cabeça do pessoal leigo deve parecer isso, que o algoritmo é uma mágica, um pozinho de pirlim-pim-pim. A plataforma tem que jogar um pozinho de pirlim-pim-pim ali que todas as pessoas ruins da internet vão ficar caladas e só as pessoas boas de coração vão poder falar na internet, né? Como se isso fosse um negócio assim. Não, não tem jeito, cara. Existem alguns algoritmos que você pode usar para esse tipo de coisa, um monte de coisas bastante complexas, inclusive, que envolvem uma pesagem de parâmetros bastante pesada. E, no entanto, esse pessoal fica usando essa coisa como se fosse uma mágica, né? Não, vamos botar um algoritmo aqui que vai resolver o problema. O algoritmo já tem, meu amigo. Todas as plataformas já evitam postagens ruins e ofensivas e coisas e tal, porque isso tira visibilidade da plataforma, isso não agrada os anunciantes da plataforma. Então, isso já tem. Aí, o que o pessoal quer fazer aqui? Quer botar na lei? Para quê? Só se for para encher o saco para tentar derrubar a plataforma, porque não tem outra alternativa, né? E aqui, esse é o segundo aqui, é pior, olha só. A segunda exceção da imunidade seria no caso de violações claras de direitos fundamentais. Nesse caso, bastaria uma notificação privada. Ah, então, olha só o que acontece, o que eles querem que aconteça aqui. Eles querem que o governo possa virar para você e falar, você cometeu uma violação clara de direito fundamental. Isso quer dizer o quê? Que você prendeu alguém sem o devido processo legal? Que você tomou bens, roubou dinheiro de alguém e coisa e tal? Não, não. É alguma coisa que criticou o governo. Criticou o governo, você cometeu uma violação de direitos fundamentais. É assim que funciona na prática, né? Não deveria ser direito fundamental, por exemplo, é o direito ao devido processo legal, que está sendo negado a todo mundo que é acusado pelo STF de atos antidemocráticos e coisa e tal. Aqueles inquéritos absurdos de fake news e atos antidemocráticos, sendo que não tem crime em nenhuma dessas coisas lá. Nada do que o pessoal fez ali é tipificável. Enfim, isso seria uma violação de direito fundamental. Por que que fariam... Teoricamente, violação de direito fundamental, quem faz é o governo. Porque é o governo que tem muito mais poder que os indivíduos e acabam violando esse tipo de coisa. Mas repara que o jeito que ele fala aqui é justamente que ele vai usar isso contra o indivíduo para dar mais poder ao Estado. Basta mandar uma mensagem um oficial lá, o Flávio Dino, vai ter uma equipe lá dele do Ministério da Verdade, lá do Flávio Dino, manda uma mensagem para a rede social, tem que tirar na hora, não precisa de devido processo legal, não precisa de contraditório, ampla defesa, nada. Pois é, é isso que eles querem. E o pior é isso, é que ele fala que não, o STF pode julgar nos próximos dois recursos extraordinários que flexibilizam o marco civil da internet. ou seja, vamos mandar isso para o Congresso, vamos fazer um projeto de lei, vão se candidatar a deputado, botar o nome deles lá na urna para ver se o pessoal vota neles? Não, que isso, eles já são donos do Brasil, eles já mandam tudo. Vamos fazer uma decisão lá que vamos mudar a lei completamente e foda-se você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.